Fazer a combo contra o submundo? Pior que dá. Hades, Cerberus, Caronte, Thanatos e Persephone. Pô, dá pra fazer um time full mágico, né? Soldados de físico. Pô, o Raul, remando meu barquinho. Pô, ocupou o pulo? Ah não, ele tá nível 2. Cadê o suporte? Cadê o suporte do time dele? Ah, chegou. Chegou no Maman já. Nox é o submundo. Nox, ele é... É criatura celestial. Como é que é? Não é criatura o nome. Tem o nome. Não é que é o nome da classe da Nox? Ah, porra. Mata o mano. O arroz deles é Beryl Johnson, já. Tá reparando? Não se engano. Ah, eu acho que vide fa期iu pra cimôn messa, né? Não é. Bom, eu estou dandomorado... Eu estou dando��co... Agradou... Eu estou dandoerte... E aí... Ah, eu acho que vocês tinha, defesa pouca 1 mana, né? Número? É os dois guardiões que batem de longe E os dois guardiões que jogam água em vagabundo Vamos afogar eles No nível 5, hein? O foda é que a Dodori também é de meme, né? Por causa do Asus, eles é meio perdido Toma! O pulmão dele é muito legal também Ih, o peidinho fininho O jungle faz isso comigo Eu vou ficar rico com a moeda do Caronte E o inicial que eu fiz aqui Mas o Caronte, no caso, é minha passiva, né? É, eu tô sem mana, velho Ai, não tem medo sem querer Esse burro aqui Dá de fazer Eu tô sem linha Eu não peguei minha ult, velho Oh, porra, galera Tá com tudo comigo Tá tomando Tá tomando remada, filho da puta Que ódio, velho Eu não peguei minha ult, velho Ih, zumbi diz Ia usar o chão também Vou ter que ficar um pouquinho na base, não dá nada Bom, eu vou der o B também, se eu não me engano Aí eu faço de próximo Isso, depois... Mano, eu tenho que fazer Eu não gosto desse item aqui, não Só na freia que eu gosto Mas eu sou obrigado a fazer A gente ia de cara ou ia descer Imagina Eu dando barcada no invagabundo Mano Quebra Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cuidado dele é muito longo. E eu não vou fazer cuidado nessa partida? Vamos lá. O que acontece? Vamos lá. 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 No básico, cuzão Vem, ADC Ó, tomou quantas lapadas? 9 lapadas na boca Olha a pessoa do canal Otávio Eck Tamo junto, muito bem-vindo A pessoa põe na live Tamo junto Remando, remando, remando Meu baraquinho Ah, eu preciso de dinheiro, né? 1.300x2 Vou fazer qual agora? Fazer a Fatalius? Será que eu faço 4 anéis? Não, se eu fizer 4 anéis não vai caber eu fazer a Typhons Vou ficar sem o anel dos Ciclops 6 erros, o Gabson recebeu 18 meninos Tamo junto Pode colocar na live Ah, quem que é o solo deles? É outro Caronch Ah, vai fazer defesa Eu ia falar que dependendo nem ia fazer Demonic Porque os caras não tem tanque Mas tem, né? Tem um Caronch que tá bem forte Marestion Tch 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 O cara afogamos o leão Afogado Tinha um Atos por aqui, cadê ele? Ué, ele sumiu? Não tô longe Mano, eu fico muito sem mana, toda hora Tá bom, passou uma onda aqui Nossa, aí eu tô tentando roubar a goja, moral Será que eu tô sem mana, bitch? Será que eu sou sem mana, bitch? Ah, ele roubou essa porra, velho, vai tomar no cu Ele vai pagar com a vida por ter roubado Ou não, né? Porque tem bits a edges Desgraçado ladrão É agora Agora eu vou bater e vou perseguir igual um maluco Agora Até foi o cara hoje pra mim Ele brilha mais de sup Mano, eu joguei uma de sup E eu jogando com ele suposto, eu não senti que eu era o suporte Eu acho ele mais legal Ele solo ou ele damage Ah, vai tomar no cu que esse cara tá fora do meu range Não é que eu vou dar o nome do caralho Não é que eu vou dar o nome do caralho Um carote aqui, viado Nossa senhora, uma mama Mano, eu quase matei todo mundo Mas eu tô só no quase Eu quase matei a Dennis Eu quase matei o... Matei o... O Onuris Desgraceira Boa O Kron está puto com a manja ainda, né, velho Ah, ele vai abrir o buff de núcleo de uma puta, não vai? Não vai dar um back Vai full life de um back? Por que será? Ah, o Onur deu bem porque ele caiu Ah, que paia Ai, perdeu a graça do jogo Toca e ele volta Ah, o Onuris Oh, o Onuris Oh, o Onuris Oh, o Onuris Ah, matemática Filha da puta Matemática, bitch Nossa, levou basco, viu Levou basco na cara, viu Dub rali Dá pro seu follow Os caras não pausam não Não, ele tem paus pra gastar Ele tem paus pra gastar Ai, 30 de max speed Acho que eu vou fazer isso aqui e fechar Ah, não, não consigo fechar ainda Agora dá? Dá Acho que dá Ai, velho Olha isso Vai levar remada Vai levar remada Toma, mata a barba Remada no cu dele Vai levar remada Vai levar remada Toma, mata a speed Ah, caramba Ai, mano Nossa, tá difícil fazer aqui, viado Toma, bomba Não, não Stella, rabo, você quer ficar muito fruto Nossa, vem cá, vem cá Vem cá, leva basco Vem cá, leva basco Vem Ataca Nossa, eu fugi mesmo, meus rapaziada Ah, perdi meu fire, velho Perdi meu fire, cara Agora eu vou fazer a Typhoons Que troll Dá uma mijada Não tem nem Eu tenho você Tá com cheirinho de comida Ô caralho Lá embaixo Ah o cara voltou Nice Tá animando essa porra aqui Sonou do Smite? Tão vendo seus vídeos no YouTube? Coisa boa Tá aprendendo alguma coisa com meus vídeos? Lugar aqui atrás Nossa, o cara fez a matemática Ai O que é o desgraçado? Tchau Cadê o Life Shook? Não funciona, velho O Life Shook não funciona, porra Tô curando nada Tô curando nada, velho Os caras nem tem anticura Não tô curando nada Tu usa algum efeito de webcão no OBS? Não, eu só configurei direitinho Pra A exposição E o bagulho É que A sua webcam da Razer Deve ter algum aplicativo pra você configurar isso Fora do OBS Mas não tem filtro nenhum Tava achando que tu tava sentindo o cheiro da minha janta Não, ou Eu abri a porta e tinha um cheirinho gostoso, velho Deve ter alguma coisa boa ali Mano, o Life Shook foi com Deus, velho Eu não curei nada E os caras sem anticura Ah, é mesmo que a minha? Ah, então Eu vou te passar a config agora depois Mas tem que ver de... Tem que ver... Tipo assim A minha config não é a mesma que a sua Porque no seu quarto Tu vai ter luz diferente da minha Sabe qual é? É porque ele é bonito Bem que alguém está em cima Deve ter mudança É muito vai, né Então vamos mis para minha 녹하다 Tem que ver Oh, está na tela Escut hence Que você está em cima Jego Na minha caminho 운동 Estou agora Sei Estou indo Confirma Não Você está aqui Vai Montu Não Tá tão desgraçado Aí Aí Eu fiz um guardião Vou até com o Speed no Imbodeno Nossa, eu arranho contra o mundo Morreu só o Hades deles Uai A gente tá mandando o Logitech sim É... Não sei se tá aberto o aplicativo agora Não é o Logitech G-Hub, é? Será que é o Logitech G-Hub? Eu acho que é Logitech G-Hub Aí aparece... Aí aparece a Webcam e você configura lá A melhor coisa que você faz de câmera É você colocar umas luzes boas assim na frente ou do lado E reduzir a Exposição Porque aí... E tirar Compensação de Luz Acho que esse é o nome Que aí... A Webcam fica mais escura Mas com a sua iluminação Compensa, tá ligado? Fica bonitinho Eu corto esses filóso Fica bonitinho Não! Nem fudendo! Ah, velho! Ah, velho, que o cara não sai, velho! Desgraçado! Tiago e Alvarez, estamos juntos, estamos juntos em 21 meses, estamos juntos. A dorsal está fritando, com certeza. Ah, cara, o casal não ficou com um de vida e passou pelo portal, aí chegou uma desgraça de um anemesis. O fato é que eu não tenho um dorsal, tá ligado? Pô, vai em cima dele! Você está full power? Não, ele já está penetrante mesmo. Ih, corre pra caralho agora. Só está penetrante mesmo, esse Janus. Olha pelo resub. Preciso jogar mais vezes com ele? Supo, pretendo. Eu estou jogando com ele a DC, aí, só pelo meme, tá ligado? Eu não vou jogar com ele a DC sempre, não. Só que eu tinha que testar ele a DC por causa disso aqui. Era necessário, tá ligado? Agora eu nunca mais vou fazer ele a DC. Nunca mais, nunca mais. É, velho, ele veio um porradão. É, velho, ele veio um porradão. Eu devo jogar ele mais vezes na solo e suporte mesmo. E seapte-se, tómalo o trabalho. E se contasse Очень bom. Tento não é bom! Ah, isso pegou em mim? Como, velho? Esse aqui é o da miséria, velho? Ué, três anexos. Ué, acabou. Puta que pariu, velho. Mano, o dano desse cara é full power, velho. Vai tomar no cu. Full death, quer dizer? Ah, essa coisa tem outro ainda, velho. Oh, o dano desse bicho full death, velho. Vai tomar no cu, porra. Olha isso aqui. Full death, o rapaz está. Filhada puta, acabou o jogo, eu acho. Mas foi engraçado. Valeu a pena só pela remada frenética que eu fiz. Recomendo? Não recomendo. Mas foi engraçado pra caralho. Beijo. Fui match o pico secreto de rato. Sou uma sudoeste. Tinha um problema na alça e joga de rato. F total.